Bom dia, Padre. Venho hoje contar o meu testemunho. O texto talvez vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso compartilhar essa experiência. 2020. Você entrou na minha vida num momento de grande crise, devido a uma síndrome do pânico. Desde então, você faz parte das minhas manhãs, nas orações diárias, nos programas, nas novenas. Tenho sorte de ouvir seu programa onde eu trabalho. O ano de 2024 tem sido desafiador para a minha família. No dia 19 de abril, recente, né? 19 de abril, meu pai, José de Oliveira, faleceu. Exatamente no dia do adversário de oito anos do meu filho. No dia seguinte, enquanto acabávamos de realizar o sepultamento, Recebemos a notícia de que a loja de motos onde o meu esposo e minha filha trabalham Havia pegado fogo e queimado tudo. Perdemos diversos bens materiais que estavam na loja. Em junho, o filho de uma família muito amiga, Leonardo Bevenuti, com apenas nove anos, foi atropelado e faleceu. Para mim, para o meu esposo, foi um impacto profundo. Já estávamos fragilizados e acompanhamos de perto essa tragédia que provocou muita ansiedade em nós. Em julho, fomos passear para distrair um pouco minha mãe, levando-a no Paraná, na casa do irmão dela. E, infelizmente, o meu tio, Vanderlei Zavan, faleceu. Quando retornamos para casa, nossa cachorrinha ficou doente e também morreu. Padre, foram tantas provações uma após outra. Na minha fragilidade, eu queria entender o porquê Deus levou meu pai, o trabalho do meu esposo, o pequeno Leozinho, meu tio e a nossa cachorrinha. Mas, Padre, Deus nunca nos abandona. Muitas vezes estamos tão focados no nosso querer, que esquecemos de perguntar qual é o querer de Deus. Então, mesmo em meio a tanta dor, eu só tenho a agradecer. Agradeço porque descobri que sou uma mulher forte, que estou conseguindo seguir em frente e dar força a quem precisa. Entendi que essas perdas ocorreram, porque chegou a hora de cada um deles. Uma semana após o falecimento do pequeno Leozinho, A sogra da minha filha, Rosineide Venturi, foi internada e diagnosticada com leucemia. Ela foi entubada. Suas plaquetas chegaram a dois mil. E ela estava em estado grave na UTI por dois meses. Nos reunimos em oração e pedimos a Deus pela vida dela. Pois ela é tia do pequeno Leozinho. Clamamos a Deus que essa família, que já estava sofrendo tanto com a perda do pequeno, não tivesse que enfrentar outra perda. Fiz o cerco de Jericó, a novena desatadora dos nós, e escutava a adoração à tarde no trabalho. Para a honra e glória de Deus Padre, hoje, dia 20 de agosto, a Rosineide recebeu alta do hospital. Ela estava com problemas no coração, nos rins e no pulmão. Mas agora, ela não tem mais nada. O câncer desapareceu. Ela foi curada. Deus fez o impossível acontecer. Ele colocou as suas mãos e mudou a história. Toda a honra e glória a Deus e a nossa mãezinha. Estava tão fragilizada, pois pedi tanto pela cura daqueles que partiram e me senti como se Deus estivesse me abandonando. Mas hoje vejo que Deus está conosco, segurando firme nossas mãos e não nos abandonará. Continuo em oração por mim, meu esposo, meus dois filhos e minha mãe, que está passando por crises de ansiedade, especialmente por ter dificuldade em aceitar a partida do meu Pai. Tenho certeza que Deus está conosco. E assim como fez com a Rosineide, nos dará a cura e libertação de toda essa ansiedade. Graça alcançada é graça testemunhada. Toque o sino, as trombetas e tudo que estiver ao seu alcance, Padre. Agradeço por ser essa luz na vida de muitos, levando a palavra de Deus para as nossas casas todos os dias. Receba a minha bênção, Padre. Amém. Vou deixar os nomes da minha família para as suas orações. É, Denise. Seu testemunho é forte, viu? É difícil a gente conter as lágrimas. Por verem você essa força, esta força sobrenatural, creia nisso, que vem de Deus. Primeiro, agradecer poder fazer parte da sua vida, desde 2020, como você disse, quando você estava num, vivendo uma síndrome do pânico, você conheceu as reflexões do Padre e até hoje está nos acompanhando. mas a vida preparou para vocês, nesse ano de 2004, muitas provações. Morte do pai, um incêndio na empresa, no ganha-pão de vocês, morte do tio, morte desse menino de nove anos, que vocês eram muito próximos da família, dos pais e até da cachorrinha de vocês. Uma pancada atrás da outra, como se diz. Mas, em meio a tudo isso, você seguiu em frente, fortalecida por Deus. E aí veio essa aprovação da leucemia da sua sogra. E... E aí vocês, na oração, cerco de Jericó, novena Nossa Senhora desatadora, e um grande milagre. O câncer desapareceu, os problemas no coração, rins e pulmão, sumiram, e esta filha de Deus teve alta. É o sinal de Deus na vida de vocês. Como você diz, ainda tem muita ansiedade, ainda tem muita ferida, ainda tem muita coisa que precisa ser curada, mas que bom que vocês estão em Deus. Que você seja esta rocha, na tua família, este amparo. estamos em oração por vocês, e é como eu sempre digo, né, quando a gente ouve um testemunho como esse, é aquilo que nos motiva a acordar mais cedo, a rezar, a não ter preguiça de trabalhar para Deus, de evangelizar, de estar aqui todos os dias, de mesmo quando não estamos aqui na frente de uma câmara, estamos fazendo e correndo atrás e rezando e intercedendo para que essas maravilhas de Deus aconteçam na vida das pessoas. Olha, recebam de todo o meu coração um abraço muito carinhoso na sua família, mais do que isso, recebam um beijo de Jesus pelos lábios de Maria e nesse beijo toda a consolação, toda a cura que vocês necessitam, viu? Que Deus continue abençoando muito vocês e Ele já está realizando a sua obra. Que Deus vos abençoe.